Oi gente, hoje eu vou testar o meu novo speaker rapadrone Porque assim, eu pego um speaker rapadrone E se me pergunta, como que eu consegui um speaker rapadrone? Porque esse daqui da lojinha Vocês vão reparar que eu tinha um TC Vocês vão reparar que eu tinha um TC, mano Cadê meu TC, mano? Troquei meu TC Eu não tenho mais um TC Mas agora eu tenho speaker rapadrone E a gente vai lá com o time no ride Eu quero levar o speaker rapadrone Então não, mas tá testando o drone O meu novo drone Não é seu nome no vídeo Pra você usar o meu novo drone Eu já usei ele Mas por garantir eu vou levar o médico Porque eu já sei que esse drone é bom Mas também vou levar o médico Mano, eu sei que esse drone é bom Mas eu vou levar o médico também Porque eu tô sinceramente precisando de cura Mesmo que a gente tenha jogado hard Não vai jogar night, essas coisas aí não Mas eu vou levar o médico Eu vou Vou avisando Esse bicho aqui Eu achei ele meio paia Pro preço de 300 robots Mas também tem gente que não acha ele paia Tem gente que acha ele melhor que o câmera drone Finalmente Eu também não achei ele tão ruim assim Ele é uma unida de bolsa Pra começar a testar tem que ser aqui no hard A terra de testes é o hard A gente não pode jogar Fazer teste em outro lugar Vamos ser dentro do hard Eu estou dentro do hard Mod E vou ganhar essa de forma se fosse nada Meu irmão Esse aqui vai ser rapidinho Rapidinho Eu vou botar dois Deve que eu vou botar dois Dois Desculpa Desculpa Eu vou botar toda a deslocação aí Gente Realmente Pra começar A dizer Eu não tenho nada contra esse caixa Esse caixinha Muito contra Esse é o que você está trazendo aqui Esse bicho aqui está muito mais do pará O preço Isso Isso está um pouquinho errado Ele está um pouquinho barato demais Você me repara No começo Ele tem um pouquinho demoradinho Ele é um pouco demorado Ele é um pouquinho demorado Agora tem o médico O Brasil E o outro negocinho lá Toupando Toupando o meu santo Se quiser que você colocasse o santo Se eu colocasse o outro santo por duzentos Se eu colocasse o outro santo por duzentos Tem uma sensação Tipo Esse tem que foi nerfado Sabe Aquela sensação Tipo Esse bicho que foi nerfado Não vou usar mais ele não Mas eu sinto que esse bicho Ele é mais forte com o ninja Dá pra falar Ele é mais forte com o ninja Ele e o monster São mais forte com o ninja Pode falar que não Pode falar que sim É mais forte com o ninja Não pode falar que sim Mas vai ser mais forte com o ninja São mais forte com o ninja Vão ser mais forte com o ninja Para sempre Uma unidade de Aoe Manda tipo barata Aoe Aoe Se aoe É um dano em área O ninja Ele pode ter uma área De range maior Mas ele não tem Aoe Debaixo do nome dele Aoe Tem que ter aquele Aoezinho Lá debaixo do nome Se aoe Pra bater dano em área E aqui pra mim Eu só jogo um ninja Que bate em área Eu não jogo Com o ninja Que não bate em área Sinister Ter voz Que o ter Que bate em área O reparo Você repara bem Que ele poderia Tacar um som Que cura Tipo O speaker Tipo Ele taca um som Que cura Os caminamãs E cura Em área Tipo Seria muito bacana Tipo Ele taca o negócio E cura O cameramã O tv-man O speaker-man Será que Bicho Que você tá usando ali Se ele colar Eu vou botar O meu speaker O meu speaker Porque Vou botar O meu speaker O meu speaker Tem 50 O speaker Tem 50 Deoc Range Inclusive Ele tem muito Range Eu vou colocar Ele aqui Pra ponta Aqui no fundo Esse aqui Eu vou colocar Ele aqui no fundo No fundo Certeza Que eu já pego Lá na frente 50 de hockey Range Também É muito Range Eu não posso Falar aqui Dá pra falar Que tem coisa Melhor Não tem como Não Ele grudou Deixa eu Fazer os parasitas Desgrudar aqui Ainda é Bota Dole Dele Ainda Para o filho Mas eu Fiz o parasita Desgrudar Dele O livro Que virar Ali Eu vou Vou Primeir Aqui Mas se tomar Estum Tá sendo reparado Tô gostando Se não gostar Mas eu também Aí É só Fazer um teste E aí Dá pra fazer Se ele realmente Repara Ou não Aqui Não estamos Pegando muito Estum Então Eu preciso Colar um parasita Nesse bicho Que acontece Colar um parasita Nele Eu sei que o speaker drone Vai curar Eu sei que o speaker drone Ele tem a única função Ele vai curar Independente do que é Independente do que bicho Que ele der o stun Ele vai curar Ele vai curar Dá pra juntar Esses Esses Meuzinho aqui Agora Dá Dá pra Opa Também Esse sinistro E ficar E ficar Tranquilo Também Tô com o speaker drone Aqui Super Super Forte Aqui Que todo mundo gosta Dele Mas eu achei ele Bem pequeno Bem paia A fantasia é bem grandão Aquele é bem Picatufo Bem paia Bem paia o design Mas também As aparências Enganam As aparências Enganam Enganam Sei lá Será que o Quatro mil aqui Ah Quatro mil aqui É muito Mais legal Quatro mil aqui Vocês vão ver A velocidade Maneiríssima Que ele vai vir Aqui Mas também Se não Se eu não Volinho O vácuo Vai passar Né Esse que é o problema Ai Vácuo Um toilet Eu odeio Esse vácuo Nesse rádio Ufa Já Se preocupar Lá no mais Aqui Não Aqui Não tem muito Que se preocupar Não Aqui Não é Um negócio De bom Ah Não lembro O que que vem Na wave 20 Do Hard Mas o Nightmare Vem O que que vem A wave Tem que ver A airplane E na wave Daí Cheguei Ele Correndo Aqui Vem Ah não Que que é o wave 19 Não A wave 20 A wave 20 É Um Clau e A wave O A wave A wave A wave A wave A wave A wave eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero ver a potência que esse vídeo eu consigo oferecer ele consegue ser bom seria ruim ele é top eu vou ficar no cliquei cliquei até lá mais aqui no meu ele nem precisa sair como ele já tá no mini-reli tem um menino de grandão aqui vai ter que andar até aqui pra aqui vai ter que andar até aqui pra curar a finalidade é uma unidade que anda não seja ele é de que anda então seja eu sei que mais tu um aqui desse lado eu como que já tem um mini-reli e ele tá dentro esse mês tá dentro do mini-reli e eu vim aqui ó e eu vou dar tipo assim abraço se o Sinister não tá dentro do mini-reli ele vai ter que matar o Sinister coisa que não tá acontecendo o que é o Sinister dentro do mini-reli ele vai ter que explicar o que que tá acontecendo o que tá acontecendo meus amigos quando é na hora de uma moto infinito e médio quando a gente eu na água no médio é um negócio muito relevante eu também não posso me calmar nem fizeram a situação pra não ter que não ter atualização não não eu disse não basta muito porque não tem porquê fazer atualização não fácil não tem porquê fazer atualização não é de vez em quando que notícia é uma atualização é uma atualização e outra atualização não pode atualização mas na outra já tem que não tem que falar e aí não tem que ter uma oportunidade né E aí nesse 70 poderia colocar o cat toalete aqui tem o cat toalete e ele vem assim E correndo Esse aqui é de toalite Já vou pra ele botar aqui no edifício Não é, mas aqui no edifício Também dá pra botar aquele Não, dá pra botar só o capitolite aqui no edifício Seria uma coisa que fizeram com o médico Ficaram na mobilização Que é uma mobilização bem relevante Prefeito da toalita Uma coisa relevante Não sei porquê Não sei porquê Quando você pode atualizar um modo Que na noite Uma mobilizaçãozinha meio relevante Meio que sem nada Meio um Meio uma botar frita sem sal Por isso que a atualização do noite É meio um quebra galho Um quebra galho Praticamente Eita, estou batendo por tudo Qualquer lugar aqui Em casa Não esquece do quebra galho Aqui Ele está com muito de bateria Vou cortar esse vídeo E vou botar na wave 40 Wave 40 Já estou aqui E tipo, eu estou com dois Sinister Marks Level Vou botar esse aqui pra Vou botar esse aqui só pra ver Vou fazer um novo desguinho aqui Tem um aqui Tem um em cada faixa Um aqui nessa faixa Um que dá pista Um nessa pista Outro nessa pista E outro nessa pista Cada um na sua pista Sinceramente Devia ficar mais bonitinho Mas boa história A gente não acumula não O fogo do texto antigamente Não dava pra acumular A gente não Agora tá Mas também agora Que nem você tá vendo aí É incrível Muito incrível Tem muita gente Que tem ele Por isso que eu não tava Nenhum tanto É que também Um dia que tiver Um milhão de rodas de TV Vai ser o dia do meu nunca Mais um dia Mais um dia Pode ter Um dia pode existir Um milhão de rodas de TV Tá gente E a gente vai dormir Eu não sei que tem essa mania Da gente dormir cedo Eu não gosto de dormir cedo Tá gente Mas tipo O que eu vou falando O que eu tô falando O dia que tiver um milhão de rodas de TV Eles vão tá procurando A unidade mensal Que que é a mensalha A computa Mas eu nem me assinei É assim Então como A unidade que ela já tem Que é o cinema meio E também Um dia Vamos correr A presença de sinistro Aqui tá Se eu fosse Se eu tivesse dois OTC Eu estaria correndo Atrás dele Nesse momento Se não tivesse ele Mas muito risco É padrão Mas que chato Bem Eu só dou Esse Se alguém tiver Oferta de Flammer E Flammer Cientista Também o Flammer Tá no mesmo preço Dele Aí né Sinceramente Eu vou correr Apenas de sinistra Porque simplesmente Eu fiz essa Uma unidade incrível Top 2 Unidade Desfundando Por segundo Dove mil Por segundo O cameramen Dá nove mil Por segundo Isso aqui Eu não teria mitigado Não Isso aqui Já é direto Aí ó Nove mil Segundo Aí ó O Sem O Tem que cem mil Por isso que o bicho Some rápido O bicho tem que cem mil Ih Ele dá Doze mil Diretão Não é mitigado Que nem o do Cameramém Senão o Cameramém Vai Subindo Com a galera Acabando com o ufo Foi sempre que eu não vi O ufo Indo tão rápido Assim Eu vim de um sinistro Mano Ai Eu sou Só gênio Gente Vim de um sinistro Ai Eu sou gênio Vim de um sinistro Mano Só burro Vim de um sinistro Mano Tô mal Deu nem pra chamar De vida Deu nem pra chamar De brincadeira Deu pra chamar De brincadeira Então esse vídeo Espero não gostar Se gostou Deixe o like Pro sinistrezinho Aqui Fica feliz Olha Ele tava bravo Agora ele tá Mais ou menos Porque você Deixou o like E ele vai ficar feliz Se você se inscreve